Olá, começa agora um Brasil em Pauta Especial. Nós estamos em Belém do Pará, nós acompanhamos os diálogos amazônicos e também a Cúpula da Amazônia. E, para falar de tudo isso, nós trouxemos um convidado especial, o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Primeiro, na verdade, ministro, eu queria que o senhor falasse sobre a participação popular. A gente já teve PPA participativo, a gente teve aí os diálogos amazônicos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, destacar essa participação popular, né, desde o início do governo. Olha, Graziella, o Brasil viveu seis anos de interdição da participação social no nosso país. Os últimos quatro anos, além disso, houve um processo de criminalização e de perseguição aos movimentos sociais organizados do Brasil. A chegada do presidente Lula com a eleição reabre esses canais de participação. O presidente Lula tem a participação social como um dos pilares do seu governo. Já no primeiro dia, ele recriou o Conceia, que é o Conselho de Segurança Alimentar que tinha sido extinto no governo anterior. Ele recriou o programa Procatadores e criou o Conselho Nacional de Participação Social, com representantes de todas as organizações sociais que têm caráter nacional. Então, numa demonstração inequívoca de que quer governar com o povo. E de lá para cá, nós fizemos o PPA participativo, que foi um sucesso, onde a plataforma digital teve mais de 4 milhões de acessos, 1 milhão e meio de pessoas participaram diretamente do início ao final do processo de votação. Nós tivemos 8 mil propostas consolidadas na plataforma. E nas plenárias presenciais, que nós fizemos nos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, nós tivemos mais de 35 mil pessoas que participaram, que foram lá colocar suas propostas, dialogar. Então, foi muito importante essa rodada no país, ouvindo o povo brasileiro, colhendo as propostas e colocando as impressões digitais do povo no planejamento do nosso país. E agora, as conferências estão sendo rearticuladas, as conferências temáticas. Nós já tivemos a da saúde em julho, já está prevista a do Conselho da Segurança Alimentar e a da Juventude para dezembro. Todos os temas estão se articulando para esse ano e, no próximo ano, realizar as suas conferências. Então, é um momento muito rico de escuta das pessoas, de abrir espaço para que as pessoas possam participar desse processo. E aqui, os diálogos amazônicos que você presenciou, que você estava aqui, você viu o sucesso que foi isso. Nós iniciamos esse processo achando que ia ser um público de umas 500 pessoas. Inclusive, a previsão era de 3 mil pessoas por dia. Então, aí, olha, nós começamos isso... Eu me deparei sobre esse tema no final de janeiro, com o pessoal, os padres aqui da Amazônia, me pedindo audiência para entregar um documento ao presidente da República. Em março, eu tomei um café com eles, um café da CNBB, e eles me apresentaram esta necessidade de ter um processo de conversa, de diálogo com a Amazônia, que pudesse esse diálogo ser ouvido pelos chefes de Estado, os chefes de governo dos países amazônicos. E nós... Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Achei o nome bonito. Começou Diálogos da Amazônia, depois migrou para Diálogos Amazônicos. E aquilo foi martelando, e depois nós tomamos a decisão de fazer. Aí comunicamos aos padres que tinham proposto, dialogamos com o Ministério das Relações Exteriores, conversamos com os ministérios que têm interface com a Amazônia e com os temas que aqui foram debatidos, e criamos uma comissão paritária entre o governo federal e os movimentos sociais para pensar como seria e da forma, incluindo mais o governo do Estado do Pará, que é o governo que recebe, a Cúpula e a Prefeitura de Belém. E construímos de forma coletiva cada tema, de forma consensuada e de forma construída conjuntamente com os movimentos sociais. Chegamos a cinco temas. Depois migrou para mais três transversais, que entrou o debate corretamente no Ministério das Mulheres, com as entidades de mulheres do Brasil, da juventude, através da Secretaria Nacional de Juventude, que é localizada lá na Secretaria-Geral da Presidência, e as entidades de juventude, e o debate sobre igualdade racial, feita pelo Ministério da Igualdade Racial, com as entidades da área. Então, ficaram oito plenárias. E o processo foi se agigantando. Foi se moldando, né? Foi crescendo. Nós chegamos no final, a gente achava que ia ser umas três mil pessoas, terminamos criando uma estrutura para receber muito mais, aí na véspera tinha onze mil, mais quatro mil pessoas esperando o clandestinamento. Vamos clandestinar e vamos montar a estrutura que seja capaz de aproveitar essa riqueza, que é a vontade do povo participar, de ajudar a decidir os destinos do Brasil e os destinos da Amazônia, dos seus oito países que compõem, mais aqueles países convidados que têm florestas tropicais. E chegamos ao número de 27.470 pessoas que participaram do debate dos diálogos amazônicos. Mas o número é esse de 27? A dia 6, de 27 mil. Então, é um momento muito importante e singular. Não tinha ocorrido ainda um evento desse, de chefes de Estado, chefes de governos, com a participação popular e no modelo que nós construímos, que era o debate da sociedade e depois os representantes, foram seis representantes da sociedade civil organizada, dos oito países, que levaram o debate para a cúpula dos chefes de Estado e chefes de governo. Então, apresentou-se os seis relatórios que copilou todo o debate que foi feito nos diálogos amazônicos. Então, foi um momento muito rico, onde todos os representantes dos países, mais o Brasil, ouvindo os representantes do movimento social colocar as suas questões, e ali foi apresentado também os relatórios com o debate. Eu considero que esse é um momento histórico, é um capítulo importante da história do Brasil, construído a várias mãos. As mãos dos governos e as mãos do povo. Um debate livre, soberano, e não teve uma intercorrência. 27 mil pessoas, 470, não teve uma intercorrência. Tudo na tranquilidade. Muito assim, as pessoas, claro, divergindo, colocando as suas opiniões, sob a tutela da tolerância das pessoas poderem emitir suas opiniões. Eu senti, assim, um sentimento muito de pertencimento e de fortalecimento da democracia, dizer, olha, é o meu país, eu quero contribuir para o meu país, e os outros dizer, olha, nós somos amazônicos e queremos contribuir para a preservação da floresta, para a vida digna das pessoas que vivem na floresta, para resolver os problemas das pessoas que estão nas periferias das grandes cidades da Amazônia, resolver os problemas dos trabalhadores. Então, é um conceito de desenvolvimento sustentável e de proteção da floresta e do meio ambiente, incluindo o homem, sem apartar desse debate o ser humano. Então, é uma relação simbiótica entre sociedade e natureza. Participação massiva, participação popular, a gente tem esse documento, esses relatórios, o que fica, então, de legado para o Brasil depois desse evento tão marcante? Primeiro, a decisão do presidente Lula de convocar a cúpula dos países amazônicos e discutir os problemas da floresta, a necessidade de enfrentar um problema fundamental, a resolução dele para o mundo, que são as mudanças climáticas, que a principal forma de enfrentar isso é manter as florestas de pé e poder, onde puder, recuperar as florestas degradadas. Então, essa decisão do presidente Lula de juntar os países amazônicos para ter uma posição coletiva, para pensar ações conjuntamente, porque o meio ambiente é um tema transversal. O bioma não tem fronteira, é a mesma Amazônia que está aqui e que estão nos outros países. Com certeza. É o mesmo ecossistema, com as suas, claro, as peculiaridades de como cada país lida com isso, e nós temos que respeitar a soberania de cada país, mas você pode ter ações conjuntas que protejam a Amazônia como esse valor universal, mas que a responsabilidade de garantir a permanência dela de pé é nossa. E os países que, historicamente, fizeram um modelo de desenvolvimento, sobretudo a partir da Revolução Industrial, que predou muitas florestas no mundo, eles precisam agora contribuir para a gente manter isso. Então, tem que contribuir com recursos, contribuir com ações que possam ajudar os países que têm florestas de pé, sobretudo as florestas tropicais, a manter isso como patrimônio universal e como necessidade de proteger essa biodiversidade e a água potável do planeta. Então, a primeira grande questão é essa do presidente Lula ter convocado a cúpula dos países amazônicos. A segunda grande coisa é a participação social. É isso ter acontecido com o protagonismo do povo. Então, eu, sinceramente, não vejo mais cúpula sem a participação da sociedade. Então, isso foi muito bacana. E o presidente tomar essa iniciativa, de querer que isso acontecesse. Então, e nós que tivemos a coragem de fazer com todos os riscos do ineditismo e da complexidade, que é você fazer um evento com 30 mil pessoas, mas foi uma prévia muito boa para a COP30. sobre a COP30, né? Sobre a COP30, então, a gente vai dar uma pausa, ministro. A gente vai pedir a paciência do nosso espectador, vai pedir para você não sair daí, porque a gente vai dar um intervalo e aí, na volta, a gente continua esse assunto sobre a COP30, tá bom? Tá bom. Estamos de volta. E como eu prometi, nós vamos falar sobre COP30. Ministro, eu queria que o senhor falasse para a gente. Passado aí, né, toda essa agitação de encontros amazônicos, a gente vai continuar debatendo o meio ambiente. Como é que estão os preparativos para a COP30? Então, aqui foi um grande ensaio, né? Foi muito positivo. Tanto do ponto de vista do conteúdo, quanto do ponto de vista da infraestrutura. Então, agora, na COP28, lá nos Emirados, deve-se confirmar o nome do Brasil e de Belém. Do ponto de vista estrutural, o Itamaraty, o Ministério do Meio Ambiente, os ministérios que têm afinidade, já estão começando, através de um grupo de trabalho, se debruçar sobre o tema. A mudança do clima, o desenvolvimento sustentável, são pautas centrais da COP. A cidade de Belém já está se preparando, tanto com iniciativas do governo do estado, da prefeitura, quanto do governo federal. E tem possibilidade, inclusive, de PPPs também, para poder ter uma estrutura adequada, na estrutura hoteleira, que seja capaz de receber essa grande quantidade de pessoas que vão chegar aqui. Então, eu acho que o clima está criado. Agora, é seguir o roteiro de preparação para a COP. Mas um país que já fez a Eco 92, já fez a Rio Mais 20, já fez a Copa do Mundo, já fez a Olimpíada, faz o Carnaval, e faz o São João, está preparado para qualquer tipo de atividade de massa. Certo. Agora, para a COP30, então, quais os temas que a gente pode esperar que sejam tratados nesse evento que tem essa visibilidade tão grande? Então, como eu vinha falando, a mudança do clima é um tema central hoje que mobiliza o mundo inteiro pelas razões óbvias. Aquilo que nós já falávamos há alguns anos atrás virou realidade. as secas na Europa, no sul do país, as enchentes. Então, são sinais de que a mudança do clima já é uma realidade, infelizmente. E com isso, você tem uma série de refugiados do clima também em locais onde isso se agrava com muita intensidade. Então, a mudança do clima é um tema central. O desenvolvimento sustentável é um tema que caminha junto pela necessidade de incluir as pessoas no mercado de massa que muitas vezes estão vivendo, depedando a floresta. Então, porque os problemas sociais eles levam por conseguinte a problemas ambientais. então, é importante enfrentar isso. Nos diálogos e na cúpula aqui saíram temas que certamente estarão também que é a questão da saúde das pessoas que vivem na floresta, manejo adequado da floresta, saneamento básico que é fundamental para as grandes cidades que estão assentadas na Amazônia. Então, você tem uma série de temas que com certeza vão estar permeando a COP e com seu tema central que é a mudança do clima. Até porque esses temas que nasceram aqui eles seguirão sofrendo um acompanhamento ao longo desses anos com discussões, enfim. Com certeza. Você tem um processo de debate que é que é num crescente. Os diálogos eles já começaram grandes, mas o processo vai ter um tempo de maturação, de debate sobre essas questões para chegar na COP com alguns consensos já construídos e com a necessidade de aprofundar sobretudo o tema do enfrentamento à mudança do clima que é uma realidade que se impõe ao mundo. Agora, em relação à participação de lideranças estrangeiras, o governo espera que venham mais líderes, que mais líderes participem e se tornem também protagonistas nesse assunto da proteção ambiental? Olha, a COP ela atrai pela importância lideranças do mundo inteiro. Então, eu acho que aqui não será diferente. Aqui eu acho que tem uma grande oportunidade que é a oportunidade que as grandes nações desenvolvidas mais as nações de desenvolvimento construíram um acordo que possa efetivamente ter ações concretas para enfrentar a mudança do clima. Eu acho que é uma oportunidade única. Nós entramos em uma contagem regressiva. Tem coisas que têm que ser feitas agora. Então, a COP no Brasil, na floresta Amazônia, na capital da Amazônia, que é Belém, então, é carregada de muitos símbolos, e a vida é feita de símbolos. Então, aqui é uma oportunidade da floresta falar para o mundo. Nós sempre, nas atividades, o mundo fala da floresta. Os diálogos começaram, e a COP pode ser o ápice disso, da floresta da Amazônia falar para o mundo da necessidade de proteger a sua biodiversidade, de proteger essa que é responsável pelo equilíbrio climático no mundo, pela conservação da água potável, pela biodiversidade que, que por si só já deve ser preservada, mas que dali pode ter a saída para grandes enfermidades do mundo, através da indústria farmacêutica. Então, é uma riqueza e um patrimônio natural que precisa ser preservado. Agora, as pessoas também precisam ser incluídas nesse processo de proteção da floresta. Porque você tem uma legião de homens, de mulheres, trabalhadores, trabalhadoras, que vivem diretamente da floresta. Isso tem que ter uma relação, como eu falei aqui, equilibrada entre a sociedade e a natureza, entre a preservação do meio ambiente e a dignidade humana. Essas duas coisas caminhando juntos é uma equação que podemos chamar de desenvolvimento sustentável ou dignidade humana e respeito à vida nas suas variadas formas. Agora, o senhor falou, então, que o Brasil já recebeu grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíada. O esporte por si só já atrai muita gente. Agora, que tipo de estratégia o governo vai utilizar para divulgar o Brasil como um grande hóspede para quem queira vir participar da COP30? Olha, esse processo está se iniciando. Esse processo terá um grupo de trabalho que vai estar com as áreas afim todas para discutir. a parte da estrutura, a parte das obras estratégicas estruturantes que têm que ser feitas no Estado e na cidade de Belém. Você tem a oportunidade de ter um cardápio de turismo sustentável bastante atrativo para as pessoas que podem vir antes, participar e ficar depois um pouco mais. E você tem possibilidades de um turismo sustentado também, que eu acho que tem que estar na ordem do dia, uma opinião, para poder atrair divisas para o nosso país. Eu acho que a COP em si já atrai um público grande e um público específico interessado por isso. eu tenho certeza que vai ser grandiosa pela importância do tema, pela conjuntura internacional sobre a necessidade de enfrentar o tema da mudança do clima, sobre o ambiente político no Brasil, que é um ambiente de retomada da democracia, de respeito às divergências políticas, ideológicas, um ambiente de retomada dos diálogos, da tolerância, do respeito mútuo como forma de relação. Eu acho que tem todas as variáveis combinando para que seja um momento histórico a COP 30 aqui no Brasil. E também de relação interministerial, para a gente, o Ministério do Turismo porventura, fazendo ali uma campanha para divulgar o Brasil. E aí quem vem para a COP aproveita e dá uma esticadinha até o Cerrado, por exemplo, conhecer também. Vai conhecer o Cerrado, vai conhecer a Caatinga, vai conhecer o Pantanal, vai conhecer os Pampas, o Gaúcho. Conhecer outros biomas, né? Ver que... Porque quando se fala de Brasil, a floresta amazônica, ela logo tem a projeção, mas o Brasil tem tantos biomas que também merecem a sua atenção e, claro, preservação. E tão importantes quanto a Amazônia. E foram muito agredidos, né? A Mataba Atlântica foi ao longo da nossa história muito depedada, mas tem áreas ainda muito significativas. O Cerrado é uma coisa fundamental pela sua biodiversidade, pela quantidade de preservação de água potável que tem ali no Cerrado. O Pantanal da mesma forma, os Pampas, todos esses biomas compõem uma biodiversidade que transforma o Brasil no país com a maior biodiversidade do mundo e o maior potencial de água doce da terra. Pois é. Então, assim, o senhor agora, esses dias em Belém, o senhor pode perceber de quem veio de fora esse encantamento com o que nós podemos oferecer tanto ali em matéria de visual, de natureza, também na gastronomia. O senhor acha que o pessoal ficou feliz com o que viu em Belém e vai se sentir atraído a voltar? Olha, eu acho assim, eu acho isso que você está dizendo e mais algumas coisas. Primeiro, o Brasil é muito bonito e muito rico. As florestas são bonitas, os rios são muito imponentes, a biodiversidade é muito eloquente na sua beleza. Então, as pessoas querem ver isso. E uma outra coisa é que esse país, o nosso país é um país muito importante no mundo. Nós somos um país continental, nós lideramos todo um continente. Então, nós temos uma cultura muito generosa, muito de paz e que os últimos quatro anos ficou muito ameaçado. Então, teve um outro componente que eu vi aqui em Belém, é que as pessoas vieram conviver e ver o país do Lula, o país da democracia, o país do respeito às pessoas, o país do respeito às diferenças. Então, eu acho que esse sentimento de participar desse momento foi muito forte para mim, porque o que acontece no Brasil tem reflexo no mundo, sobretudo na América Latina, na África, em países que o Brasil é referência, referência da sua economia, referência política, referência das suas belezas, referência pelo seu povo. Então, eu percebi muito isso, essa alegria coletiva de estar podendo participar desse momento de debate sobre um tema crucial para o planeta e para os países diretamente interessados na Amazônia, de participar desse processo no Brasil, que sofreu um ataque muito sério à democracia nos últimos quatro anos, que teve restrições de participação grande, o Brasil não visitou ninguém e foi visitado muito pouco aqui. Então, assim, acho que as pessoas estavam querendo voltar ao Brasil e dialogar, dialogar com esse país mega diverso que é o Brasil e com o Lula comandando isso, liderando. Então, assim, é um respeito muito grande pela liderança do Lula. Ele, certamente, é a liderança popular viva mais importante do planeta hoje. Ele está liderando temas importantes, ele se predispor a enfrentar esse tema com interesse tão forte de outros países, mas de enfrentar esse debate chamando o mundo para pensar o futuro ambiental do mundo, a sobrevivência daqui, é uma coisa muito generosa. Eu senti isso muito presente nas pessoas e uma alegria muito grande, as pessoas estarem ali participando, uma energia boa, você tem uma multidão de pessoas e a energia boa fluindo. Então, vamos nos despedir de Belém, deixando aí o convite até para quem sabe as outras pessoas possam vir, se sentir motivada nesses dois anos a discutir a temática e voltar para a COP30. Olha, eu quero agradecer por estar aqui com você, por dialogar com o Brasil através do seu programa, agradecer a Belém e ao Pará, ao povo desse estado maravilhoso que nos recebeu aqui com muita cordialidade, com o seu cheiro, os seus sabores, seu visual. Quero agradecer a todos os brasileiros e brasileiras que estiveram aqui ou que nos acompanharam pelas redes sociais e pela imprensa, agradecer aos visitantes, seja eles chefes de estado e de governo ou os membros das organizações do povo dos oito países amazônicos que fizeram um belo debate e uma bela preparação para a COP30. Que venha a COP30 e que daqui saia grandes ensinamentos e grandes propostas para o Brasil e para o mundo. Maravilha, ministro, muito obrigada pela participação do senhor. Brasil em Pauta fica por aqui. Se você quiser rever esta entrevista e outras também, é só acessar as nossas redes sociais. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto